Salve, salve pessoal, Paulo, a página por nossa democracia dos canais Paulo Andrade, Castro e Mídia Brasil Estou aqui no blog Plantão Brasil Olha o que nós temos aqui, ó Empresário condenado a 11 anos oferece recompensa a quem matar Lula na prisão Certo Olha o que nós temos aqui, continuando lendo aqui, ó Vamos ler aqui, ó Oscar Maroni Filho, dono da boate Bahamas e de um motel na região de Moema, sur da capital Foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão pelos crimes de favorecimento à prostituição e manutenção de local destinado a encontros libidinosos Certo Vamos ouvir o que esse marginal e sua gangue Vamos ouvir o que esse marginal fala Juntamente com sua gangue a respeito do ex-presidente Lula Vamos lá Se o Lula for preso, se o Lula for preso, até a meia-noite a cerveja é de graça Agora, se matarem ele o mês todo, a cerveja é de graça, se matarem lá na cadeia E se ele sofrer, e se for sofrida a morte? Aí eu dou o rabo Bem pessoal, é isso aí Estaremos enviando esse vídeo ao PT, né E vamos ver quais as providências serão tomadas contra esses marginais Acho que o mesmo deve ser enviado também à ministra Carme Lúcia, né Hoje é a grande responsável por qualquer coisa que venha a acontecer com o ex-presidente Lula Ok? Passe adiante, compartilhe Para mais pessoas perceberem a quem elas estão se juntando Quando desejam a prisão de um cara inocente Beleza? Falou gente, abraço